Sexta-feira aqui no Balanço Geral, é dia de que? A gente vai achar porque tá chegando o final de semana, então a gente traz a Agenda Cultural. A campanha aí, acompanha as opções de lazer que a gente reuniu pra você. Hoje no Sesc Rio Preto tem o show Shakespeare, Sonetos e Canções, com Vanessa Bumagine e banda Bobos na Montanha. A cantora, compositora e atriz transformam os sonetos de Shakespeare em música, ao lado de quatro instrumentistas e do escritor e dramaturgo André Santana, com arranjos contemporâneos que transitam pelo pop, psicodélico, punk e pelas trilhas do rock and roll. Começa às 9 horas da noite e os ingressos custam até 30 reais. Já no Sesc, a atração fica por conta da apresentação Kafka e a Boneca. Em uma adaptação inédita, o espetáculo traz recursos lúdicos e muita criatividade. A produção é baseada em uma história real, vivida pelo escritor austro-húngaro Jack Kolosváco, Franz Kafka, e resgata valores que refletem sentimentos como amor, amizade, confiança, perda e entendimento. É hoje, amanhã e também no domingo, sempre às 3 horas da tarde. A entrada é de graça e os ingressos podem ser reservados pela plataforma Melcese. Em Rio Preto, amanhã, a 1 da tarde, o projeto Brincar, resgatando tradições, contemplado pela Lei Nelson Seixas, Fomento Cultural da Secretaria de Cultura da cidade, estará no Espaço Cultural Vivarte, que fica na Avenida Getúlio Vargas 847, no bairro São Francisco. São dois professores encarregados da missão de ensinar as crianças de hoje brincadeiras de antigamente. Tudo de graça. Mais tarde, às 8 da noite, tem o show Novos Concertos, com Horácio Gouveia e Cindy Foller, piano e viola de arco. Eles apresentam um concerto que divulga as obras da brasileira Cacilda Borges Barbosa, da alemã Clara Schumann, da francesa Lili Boulanger e da britânica Rebecca Kirk. Os ingressos custam até R$ 30,00. Para quem curte um pop brasileiro de sucesso, tem Lulu Santos, no Centro Regional de Eventos, em Rio Preto. O cantor volta à cidade depois de 9 anos, com a turnê Barítono. A apresentação é em comemoração aos 70 anos do cantor, compositor e guitarrista. O público poderá cantar grandes sucessos lançados ao longo de quatro décadas de carreira, como Toda Forma de Amor, Como Uma Onda, Último Romântico e Certo Alguém. Começa às 9 da noite. Sábado e domingo também tem conscientização ambiental em Zacarias e Jaci. O Núcleo de Artes Cênicas do SESI Rio Preto apresenta o espetáculo Ilhas de Plástico ou Ideias para Construir um Paraquedas, nas duas cidades. Partindo da linguagem do teatro de rua, o espetáculo, através de metáforas utilizando de personagens inspirados em animais marinhos, convida o espectador a refletir sobre suas ações e o impacto do consumo desenfreado de plástico para as futuras gerações. No sábado, em Zacarias, a apresentação acontece na Prainha Municipal, às 5 da tarde. Já no domingo, a sessão será no Salão Paroquial de Jaci, às 3 da tarde. As sessões são gratuitas e abertas ao público. Domingo também tem contação de histórias para as crianças no SESC Rio Preto. Desta vez, a personagem Laura recebe um chamado do seu avô para uma missão muito importante, encontrar o coração acorrentado para que ele possa presentear uma formosa dama. Durante sua jornada para ajudar o avô, ela encontrará muitas surpresas. É às 4 horas da tarde e de graça. E para fechar a programação, a dica vai agradar adultos e crianças. No Teatro Municipal, Humberto Sinibaldi, em Rio Preto, tem a apresentação da banda Combinados. O grupo vai apresentar grandes sucessos infantis dos anos 80 e 90 no show Retro Kits. As sessões são às 4 e às 6 da tarde e tem uma hora de duração. Os ingressos custam de R$ 30 a R$ 60. Maravilha! Que bacana, né? A gente já ficar por dentro de tudo que vai acontecer aí no final de semana. São várias atrações, várias alternativas. Agora é com vocês. É só escolher. E... Obrigado.